Ô moça, te coloca bem devagarinho, garota, vai te abrindo a foto de nós aqui Ô moça, te coloca bem devagarinho, garota, vai te abrindo a foto de nós aqui Ô moça, te coloca bem devagarinho, garota, vai te abrindo a foto de nós aqui Ô moça, te coloca bem devagarinho, garota, vai te abrindo a foto de nós aqui Ô moça, te coloca bem devagarinho, garota, vai te abrindo a foto de nós aqui Ô moça, te coloca bem devagarinho, garota, vai te abrindo a foto de nós aqui Ô moça, te coloca bem devagarinho, garota, vai te abrindo a foto de nós aqui